Oi, oi, gente! Hoje eu estou aqui para o sexto passo para uma alimentação saudável. Então fica comigo até o final desse vídeo para conhecer mais esse passo. Bom, se você ainda não me conhece, se você é novo por aqui, eu sou Amanda Craveiro, sou nutricionista e atuo em consultório, ajudando pessoas a emagrecerem e a terem mais disposição para a prática do exercício físico. E eu estou com essa série de vídeos com os 10 passos para uma alimentação saudável e hoje eu vou falar sobre o sexto passo. Lembrando que esses passos foram extraídos do Guia Alimentar da População Brasileira. E aqui eu vou falar para vocês e ensinar como colocar em prática na sua rotina, no seu dia a dia. E o sexto passo, ele diz para a gente priorizar a compra dos nossos alimentos em locais que tenham grande variedade de alimentos in natura e sempre que possível para consumir alimentos orgânicos. Mas calma que eu vou explicar isso. Mas antes, só quero lembrar que eu tenho um canal no Telegram, lá também posto bastante conteúdo sobre alimentação, nutrição. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, gente, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que nós precisamos fazer as nossas compras, consumir uma maior quantidade de alimentos in natura. Que a nossa alimentação seja dos alimentos o mais natural possível. Então, é aqueles alimentos de feira mesmo, tá? Então, a base tem que ser de alimentos in natura e minimamente processados. Mas calma, gente, eu não estou dizendo para você que nunca mais você vai poder consumir um alimento industrializado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a base da sua alimentação tem que ser de alimentos in natura. Então, procure fazer as suas compras, né? Em feiras livres, por exemplo, que tem bastante variedade aí desses alimentos. E olha, quando os alimentos industrializados, comer aquilo que você gosta, você abre algumas exceções, né? Então, a base da sua alimentação, ela é equilibrada, com maior parte dos alimentos in natura, dos alimentos minimamente processados. E, de vez em quando, você abre aí algumas exceções para consumir os alimentos ultraprocessados ou algum outro alimento que você goste. Mas calma, presta atenção, gente. Quando eu digo abrir uma exceção, eu não estou dizendo que você pode consumir esses alimentos um dia inteiro, um final de semana inteiro, né? Ou durante um período total de férias, durante todo o período que você estiver de férias. Então, não é isso que eu estou dizendo. E sim que você pode comer em momentos isolados, tá? Conta aqui pra mim nos comentários se vocês costumam fazer suas compras em feiras livres. Onde que vocês costumam fazer as compras de vocês? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que tenham gostado da dica de hoje. E se gostaram, não esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo!